A Aparecida é a segunda maior cidade de Goiás, atrás somente da capital, Goiânia. De acordo com o último censo, são 578 mil habitantes. O crescimento traz consigo grandes desafios. O atendimento em saúde é um deles. E nos últimos anos, a área virou prioridade para a gestão municipal. Inaugurado em dezembro de 2018, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia se tornou referência em saúde pública. Boa estrutura, investimento em tecnologia avançada e atendimento humanizado são características que marcam o serviço oferecido pelo Agamap à população. Hoje, a Aparecida está bem servida com um hospital municipal que vem atendendo a nossa necessidade. Ele vem completar fazendo os leitos de enfermaria, os leitos de pediatria que foram os primeiros do município e as UTIs. Então, isso reduziu a nossa fila de espera por leite UTI. Então, o saldo do hospital é fantástico nesse ponto. Ele vem nos ajudar a completar essa rede e a atender a população que precisava ir para a Goiânia. O Vandir mora no Jardim Paraíso. Veio para um exame com hora marcada e ficou satisfeito. O exame para oito horas, eu saí de casa oito e dez, nove e meia, eu saí com o exame na mão já. O suporte de atendimento se completa com as três unidades de pronto atendimento, as UPAs, espalhadas em regiões estratégicas da cidade. E as UBSs, Unidades Básicas de Saúde. Em Aparecida, são 40. A estrutura de Aparecida, com esse olhar, ele é muito forte. Ela saiu de uma precariedade há 12, 15 anos atrás e hoje é uma das melhores estruturas. O Osório buscou atendimento para o filho na UPA do Parque Flamboiã. Foi tudo muito rápido. Chegamos prontamente, fomos atendidos. Ele foi encaminhado, passou por uma enfermeira, foi para o médico e aí foi para a enfermaria e foi tomar os medicamentos. Aparecida também tem se preparado para o combate ao coronavírus. São 30 leitos de UTI novos disponíveis na rede pública de saúde e mais 13 na rede privada, também disponíveis ao SUS. Totalizando 43 leitos de UTI direcionados ao tratamento da Covid-19. E nesta semana, mais 20 respiradores devem ser adquiridos pela Prefeitura. Aí serão 63 leitos de UTI disponíveis ao tratamento da doença. Este resultado se deve em grande parte ao investimento feito. Aparecida coloca cerca de 22% do orçamento na saúde, montante superior ao que a lei determina. É um desafio permanente. O que a gente está perseguindo é uma qualidade no atendimento. A fase de estruturação e colocar para funcionar já passou. E o nosso objetivo agora é dar uma qualidade, e o prefeito Gustavo tem reforçado, uma qualidade de plano de saúde para a nossa rede. Esse é o nosso próximo desafio.